Eu sou produtora de banana no norte de Minas Gerais e tenho uma ligação muito estreita desde muito tempo com o nosso Sindicato dos Produtores Rurais. Com uma gestão orgânica e cada vez mais profissional, os sindicatos rurais são fortes aliados do homem do campo e atualmente com um foco muito concentrado na preparação do homem do campo, na sua capacitação para gestão, na preparação de toda a equipe, num programa de assistência técnica e gerencial permanente aqui no campo, na defesa da segurança jurídica e patrimonial da propriedade rural e também na defesa do meio ambiente. Nossos sindicatos estão sendo cada vez mais preparados, aliás, preparados de forma permanente pelas nossas federações, no caso do nosso Estado de Minas Gerais, pela FAEM, e pela nossa Confederação CNA, para atuar como braço e abraço do homem do campo quando o desafio é a produção sustentável em todo o Brasil.